Tempos de alegria, tempos de refrigério em nossas vidas. Estão vindo tempo de refrigério, de alegria e regozijo. Tempos de glória, de dupla honra. Estão chegando, estão chegando. Vamos dançar sobre a escassez. Chegou a hora, é a nossa vez. Vejo grandezas se aproximando. Estão chegando, estão chegando. Na minha casa, na minha vida. No meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando. Estão chegando, estão chegando. Na minha casa, na minha vida. No meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando. Estão chegando. Estão vindo tempos de abundância. Mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Estão vindo tempos de abundância. Mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Em nome de Jesus. Estão chegando. Estão chegando. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio pra minha casa, pra minha vida. Pra minha família. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tempos de refrigério, tempos de alegria. Em nome de Jesus. Estão vindo tempos de refrigério, de alegria e regozijo. Tempos de glória, de dupla honra. Estão chegando, estão chegando. Vamos dançar sobre a escassez. Chegou a hora. É a nossa vez. Vejo grandezas se aproximando. Estão chegando. Estão chegando. Se profetize. Na minha casa, na minha vida. No meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando. Estão chegando. Estão chegando. Na minha casa, na minha vida. No meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando. Estão chegando. Estão vindo tempos de abundância. Mesmo que eu não sinta. Eu já posso ver. Estão chegando. Estão chegando. Estão vindo tempos de abundância. Mesmo que eu não sinta. Eu já posso ver. Estão chegando. Vamos profetizar mais uma vez. Na minha casa, na minha vida. No meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando. Estão chegando. Estão chegando. Na minha casa, na minha vida. No meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando. Estão chegando. Estão vindo tempos de abundância. Mesmo que eu não sinta. Eu já posso ver. Estão chegando. Estão chegando. Estão vindo tempos de abundância. Mesmo que eu não sinta. Eu já posso ver. Estão chegando. 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 Estão chegando.